Imagine morar em condomínio fechado com a exclusividade de 57 casas prontas. Na região mais valorizada da cidade, a Zona Sul. Perto de tudo. Arquitetura moderna, ambientação e área de lazer incrível. Um projeto inteligente, que integra pessoas e um meio ambiente com soluções sustentáveis. São casas de 128 metros quadrados. Três dormitórios, sendo uma suíte com closet. Sala e cozinha integradas. Garagem para dois carros e varanda. Com a segurança que você merece no mundo in de obras inovadoras e incríveis. Citadela 57. Você vai querer ser um dos 57. E talvez o que você merece não seja separado daquela mesma coisa. Com a segurança que você merece. E talvez vamos dirige mais alto.